Em 2010, teve início um sonho. Um sonho de relação, de caminho que levasse cada pessoa a conhecer-se, nos seus dons e capacidades, independentemente da sua história. Um caminho onde cada pessoa se reconhecesse em pares e em conjunto, para que na reciprocidade a humanidade cuidasse do que tem de melhor, o presente e o futuro, construído com todas as mãos. Hoje, o caminho é feito lado a lado, mas nem sempre foi assim. A história de Tcherno Baldé e Boyd Yaló teve início em África, cada um na sua geografia. Em comum, têm a coragem, a resiliência e o significado que deram nas suas vidas ao número de preso de Nelson Mandela. Nas dificuldades, encontraram o tom certo para a sua vida e afinaram as cordas com que querem construir o futuro. Boyd Yaló tem hoje 22 anos. 17 de agosto de 2018, marcou o dia em que conseguiu colocar os seus pés no continente europeu. Para trás, ficou a Guiné-Conacri, mas não a sua família e o projeto de voltar. Eu nasci na Guiné-Conacri, na altura, e estava tudo bem. Eu ia à escola, estudava tranquilamente, tinha uma família normal, como todas as outras famílias. E tinha uma vida tranquila, ia à escola e fazia tudo aquilo que queria. E pronto, mas houve uma altura em que tudo isso mudou, quando perdi uma das pessoas mais importantes na minha vida, que era o meu pilar fundamental, que era o meu pai. E naquela altura, a minha vida começou a piorar um pouco. A memória do pai e o incentivo para que nunca deixasse de estudar foi a bússola que o levou a deixar a sua família e a procurar realizar o seu projeto de vida em outro lugar. Eu, naquele dia, decidi, ok, eu tenho duas opções. Ou continuar com a minha mãe, na Guiné-Conacri, ou levantar-me e lutar para realizar os meus próprios objetivos e sonhos, que é continuar o estudo e ser um dia presidente do meu país para melhorar a situação do país onde nasci. E porque esse sonho também é muito importante. Eu nasci num país e cresci num país onde as crianças, como eu, não têm direito de ir à escola e a escola não é uma obrigação. E as pessoas, as crianças, eu sou, vem de um país que tem 2 milhões de habitações, mas todas essas pessoas, 65% da população são analfabetos. E eu gostava mesmo de continuar o estudo e para poder um dia ser alguém que possa fazer essa transformação no meu país. Nessa noite, com 16 anos, Boy deixa a família e inicia a viagem. O seu trajeto passa pela Guiné-Bissau, Senegal, Mauritânia, três dias no deserto do Saara e Marrocos. São estes os países que dão cenário à discriminação e pobreza que viveu, mas também ao foco e à resistência. Num barco insuflável, com 48 pessoas, arriscou a vida no Mediterrâneo e alcança Espanha e depois Portugal, com o sonho de estudar. Canto-se que aqui, como eu não tinha família, e fui primeiro, durante quatro meses, viver no centro de acolhimento, ali nesse centro é que comecei a estudar e orientaram-me e disseram-me que ok, tinha a ideia de ir e voltar à escola, era o meu objetivo também, comecei a estudar e foi naquela altura em que apareceu-me também a oportunidade de participar no Ubuntu através da minha educadora. Em 2019, o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia e a liderança servidora ganham eco na história pessoal de Boi de Alô. Eu olhava sempre a minha história como algo não era mesmo, não é do lado positivo. E olhava sempre a minha história do lado negativo. Eu pensava que ok, isso tudo, eu me culpava, culpabilizava muito. Eu vivia sempre com essa sensação de culpa e de responsabilidade, talvez não deveria ter feito isso, não deveria ter seguido esse caminho e se estou a passar por tudo isso, é porque foi a minha responsabilidade. Mas a Academia de Lideres Ubuntu ajudou-me mesmo a voltar e a olhar dentro de mim, da minha história e perceber qual é o meu valor. Uma das coisas que senti logo no primeiro momento é que tinha tudo a ver com aquilo que eu estava à procura também deste sentido, da relação com os outros e, no fundo, esta humanidade comum também. Independentemente daquilo que possam ser as nossas diferenças, mas há mesmo a possibilidade de podermos trabalhar juntos e conseguirmos lutar por coisas e conquistar coisas que nos possam beneficiar a todos. Tcherno Baldé está em Portugal há 10 anos. Vindo da Guiné-Bissau, com a oportunidade de continuar os seus estudos, quis deixar para trás o tempo que perdeu e encontrar um sentido para a sua vida, ajudando a construir a dos outros. Uma vinda para Portugal, nem todos, muitos aplicam muito, mas nem todos acabam por ter oportunidades de prosseguir os estudos ou mesmo prosseguindo os estudos em contextos mais favorecidos. Nem todos conseguem isso. E lembro-me uma vez de estar a falar com um amigo que tinha ficado na Guiné-Bissau e uma das coisas que ele me disse, que eu nunca mais me esqueci, estávamos a falar, e ele disse, ah, tu tiveste essa oportunidade de ir para lá, então aproveita, ou seja, no fundo eu estava aqui, mas estava também por eles. Os estudos em Ciência Política e Relações Internacionais deram o foco para construir o seu caminho na ajuda ao desenvolvimento. Primeiro na Associação de Estudantes, depois também na Associação Guiniense, hoje a coordenar a formação Ubuntu nas escolas, faz de Tcherno Baldé um jovem líder servidor. O meu interesse dentro da área de Relações Internacionais, que é vasta, interessa-me muito a parte do desenvolvimento das pessoas conseguirem ter mais oportunidades, terem mais liberdade para escolher e para decidir, no fundo para almejar mais, para poderem sonhar mais, terem mais motivos para terem esperanças, que é mesmo muito importante e os meus sonhos passam sempre por aqui e que coincidem claramente com aquilo que é o trabalho da Academia de Líderes Ubuntu. O processo de formação na Academia de Líderes Ubuntu, onde mais de 22 mil jovens puderam encontrar um propósito para a sua vida e confirmar o seu valor, vai sendo consolidado, apresentando o seu caráter multiplicador de bem comum. O percurso da Academia de Líderes Ubuntu tem sido muito bonito, muito inspirador. Hoje vai para além das nossas fronteiras e quer dizer que mais de 20 mil jovens fizeram esta formação ao longo destes anos, que se capacitaram para poder servir melhor, para poder ter esta perspectiva de liderança servidora, mas também saberem cuidar de si próprios, cuidarem dos outros e da comunidade nesta perspectiva sempre de ética do cuidado e finalmente poderem desenvolver também esta capacidade de construirem pontos, de serem pontífices. Creio que não só o número de mais de 20 mil participantes é muito significativo, como hoje a presença em quase 400 agrupamentos de escolas, o tocar tantos professores, psicólogos, assistentes sociais que são formadores da metodologia Ubuntu, são várias dimensões que mostram que este caminho vale a pena. E este caminho foi sugerido a uma turma do nono ano do agrupamento de escolas da Cidadela em Cascais, uma turma inteira que se juntou para uma semana de formação Ubuntu. Cerca de 20 jovens com um caminho escolar idêntico, mas com muito por descobrir. Foi a minha assessora de inglês, a assessora Ana Costa, ela chegou à sala e entregou as autorizações e perguntou se nós gostaríamos de ir à semana a Ubuntu e apresentou-nos, deu-nos alguns detalhes simples, por exemplo, o lugar foi surpresa, só soubemos no dia e não disse muitas informações, só as básicas. E o que é que tu achaste daquilo? Eu achei, ah, vai ser fixe, uma semana sem aulas. Ao longo dos dias eu fui ficando mais relaxada, ainda por cima, porque eu venho de uma família cristã e o nome Ubuntu foi um bocadinho acessível para a minha mãe, tipo, o que é que será isso? Será que há alguma coisa que não concordamos? Mas, depois, quando foram falando sobre a liderança, eu fiquei, tipo, ah, ok, é uma coisa mais normal. Então, fui-me habitando ao longo do tempo e intercei-me também ao longo da semana. A nossa turma do ano passado era uma turma com alguns problemas e tivemos muita gente que chumbou, mas este ano, desde o início, gostamos muito melhores e estou feliz por isso. E acredito que isto vai nos ajudar ainda mais para continuarmos e, quem sabe, passarmos quase todos os anos. Durante cinco dias, os alunos fizeram um caminho com dinâmicas, filmes, reflexões individuais e em grupo para darem passos no reconhecimento da sua história e da dos seus pares. Das competências pessoais, capazes de dar confiança e promover a resiliência, caminha-se depois para a empatia e para o espírito de serviço, capaz de cuidar, de construir pontes e de colocar-se ao serviço. Diogo Sousa foi um dos participantes na semana de formação. O seu futuro, ainda o adivinha, poderá passar pelo desporto ou pela comunicação. A desenhar ainda os seus passos, com 14 anos, sabe sim que está hoje a abrir portas à procura de ferramentas. A diretora da turma, Marília Macieira, orienta a hora em que decorre a Assembleia dos Estudantes, local ideal para perceber, dias depois, como correu a semana Ubuntu e que marcas revelam os alunos. E agora, passada esta semana, mas tem com vocês mais coisas, eu estou sempre a fazer perguntas, mas o que tem que significar a palavra? Quer. Simplica, tu nasce pessoa. Eu sou porque tu és. Eu sou porque tu és. Essa eu lembro-me, essa designação, essa associação, eu lembro-me quando fiz as pesquisas. Nesta parte da orientação vocacional que vocês vão ter este ano, tem a ver com isso ou nem tanto? Não tem tanto a ver com isso. Ajudamos nessas escolhas, mas não especificamente na nossa área. Ajudamos a escolher, fazer escolhas na vida, o que é que é certo, o que é que é errado, mas não com o nosso percurso. E esse alto ao conhecimento, se calhar, ajuda um bocadinho mais nisso também. Sim. Com mais noção do que pode acontecer no futuro e das nossas atitudes, não sei. Nos primeiros dias já estávamos meio fechados, uns com os outros, estávamos, não sabíamos para o que íamos. Perfeitamente nada. Depois, eu lembro-me porque nós depois dissemos o que achámos e eu lembro-me que a maior parte das pessoas disse que teve muita pena de só ter conseguido se libertar mais no fim e agora que já tinha acabado, não é? Que não tinha mais chance de fazer coisas que não fez por falta de confiança em si próprio. Como é que vai ser agora daqui em diante? Aliás, foi-vos feita alguma sugestão nesse sentido? Como a gente fez o curso, a gente pode participar de projetos ou até, tipo... Podemos criar atividades. Acredito. Atividades com pessoas mais níveis. Depois dos cinco dias de formação Ubuntu, os jovens são convidados a criar ou a continuar o clube Ubuntu em ambiente escolar. O objetivo é que venham a desenvolver iniciativas que criem valor na escola e também nas suas vidas. Pode haver e acho que vai mudar muito também a minha turma, porque a minha turma não é da melhor comportada. Então acho que esta semana ganhámos algum juízo e também ganhámos uma noção mais do que é que era ser responsável, como os outros podem se sentir também, com o que nós dizemos. E acho que também aprendemos que não é julgar um livro pela capa mesmo, porque havia muitas coisas que nós não sabíamos sobre os outros. Nós ontem fizemos uma dinâmica com uma fita no chão e afastávamos-nos da fita e a professora fazia perguntas e quem se identificasse com aquela pergunta ou com aquela questão avançava para a fita. E acho que por aí deu para perceber que os nossos problemas e mesmo algumas inseguranças que possamos ter, os outros também têm e normalmente não iríamos saber isso, por isso foi importante também. Jovens de 14 e 15 anos percebem na prática o que significa empatia, entendem como a escuta pode ser transformadora e encontram novas atitudes para construir um espaço que será de todos. Nós estamos a ajudar a formar pessoas, acima de tudo, e transmitimos muito os valores desta filosofia que se baseiam no autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia. Transmitimos muito isto para os alunos e são competências que eles podem e devem também desenvolver no contexto escolar, que é onde eles estão ainda a formar as suas personalidades, estão a ter as suas interações com colegas e, portanto, faz todo o sentido o meio escolar para desenvolver também estas competências, além das competências académicas que são trabalhadas nos currículos escolares. Psicóloga há três anos no agrupamento de escolas da Cidadela e a acompanhar alunos nas suas diferentes dimensões, Rute Neves valoriza o quanto estas competências são essenciais para a estrutura de cada adolescente. Do ponto de vista da psicologia é uma idade importante, é uma fase de desenvolvimento muito importante e que pode significar aqui para muitos jovens um despertar, um acordar, um quebrar ciclos e terem aqui esta força que muitos estariam a precisar para perceberem que não está tudo perdido, que existe sempre um outro caminho, uma alternativa e que não vale a pena desistirem dos seus sonhos e que, independentemente do que está por trás e de todo o seu percurso e das suas dificuldades, que haverá sempre uma forma de seguir em frente, de sermos melhores, de procurar melhores alternativas e, portanto, acho que é muito importante, particularmente nestas idades e que pode ser realmente um fator de transformação, que promove esta transformação nos jovens. As mudanças comportamentais terão depois consequência na forma como se vive e constrói o dia-a-dia na escola. Começa tudo pelo, muitas vezes, um espaço de turma em que se vê determinadas situações que pensamos mesmo eles têm que crescer neste sentido, têm que crescer em termos emocionais, em termos sociais e o pensar em ajudar o outro a perceber o que o outro sente e calçar os sapatinhos do outro é extremamente importante. Começa por pares, mas este tipo de formação que eles possam ter alastra para uma comunidade, porque é de um pequenino grupo que pode começar um grande grupo e se alastrar a uma comunidade automaticamente temos um serviço para todos. Hoje multiplicam-se os alunos que têm acesso a esta formação. Perto de 400 agrupamentos de escola passaram pelas ferramentas Ubuntu, fizeram formação, têm formadores e mantêm esta metodologia nos clubes Ubuntu em ambiente escolar. E é aí que se espera que as mudanças possam ser visíveis. Os líderes escolares dizem que os valores das escolas Ubuntu e os valores que o Ubuntu preconiza criam um clima tal de escola que permite às escolas alinharem muito mais com o projeto educativo que muitas vezes preconizam, porque gera participação, gera envolvimento, gera compromisso, gera sentido de serviço, sentido de cuidado. E, por outro lado, também é muito importante perceber o impacto que causa nos professores. Há um certo reencantamento pelo sentido educar, porque afinal percebem que a escola não gera só conhecimentos, mas gera antes de tudo e desenvolve pessoas. E a relação pedagógica altera-se. O horizonte a partir de onde os professores desenvolvem a sua ação pedagógica é outro. É a partir do crescimento das pessoas e não a partir necessariamente dos resultados, embora eles também lá estejam. Aliás, se há impacto que nós conseguimos medir, são a motivação para a aprendizagem e as mudanças de percursos e de sucesso escolar para sucesso escolar. José Luís Gonçalves, através da Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, integra o Conselho Científico chamado a aferir metodologias e a avaliar os resultados. Desde a primeira hora, não tem dúvidas quanto ao eu sou porque tu és. Apercebi-me da riqueza e do tesouro que estava ali escondido nesta experiência que de alguma forma pretendia reabilitar, reformar, reestabelecer a dignidade humana em jovens com percursos de algum insucesso. Era sobretudo uma experiência que estava destinada a lideranças comunitárias, líderes comunitários de comunidades mais vulneráveis que pretendia naturalmente reabilitar e torná-los em modelos de referência para outros jovens. Se hoje é entre jovens e adolescentes em contexto escolar que a formação é desenvolvida, ensaiam-se caminhos para que, cada vez mais cedo, as competências sejam trabalhadas. a medida que fomos avaliando e monitorizando este processo, percebemos que quanto mais cedo começarmos a Semana Ubuntu de maneiras diferentes, naturalmente, e adaptadas a cada uma das faixas etárias e dos ciclos onde se desenvolve, tanto quanto mais cedo o fizermos, tanto mais cedo começam também os efeitos positivos que desta experiência advém. Nós acreditamos que isto é uma coisa que faz falta. O projeto Ubuntu nasce para responder a uma necessidade que nós identificamos, de uma sociedade altamente fragmentada, altamente polarizada, onde se assinalam mais as diferenças do que as semelhanças, onde não se procuram procurar o que une efetivamente as pessoas, não se procura conhecer o outro antes de... não se para para escutar, não se para para ouvir as histórias. Identificando isto, temos que trabalhar e ir trabalhando exatamente o contrário. A sua aplicação pode ser múltipla quer nas idades como nos contextos. Se 22 mil jovens portugueses passaram já pela formação, hoje, as realidades latino-americana, asiática, africana e também europeia consolidam, desafiam e alargam a metodologia Ubuntu, confirmando assim que a construção social pode ser feita de forma mais humana e integradora. Quando nós trabalhamos esta área descobrimos, inevitavelmente, que é tudo muito mais... menos complicado do que a nossa maneira e aquilo que nós... os estímulos que recebemos hoje em dia em termos de sociedade nos dizem que é. E de facto, é nas semelhanças, é no que está em comum que nós podemos ter pontos de diálogo. Por isso, este é o projeto de sermos construtor de pontos, conseguirmos fazer e sermos conscientes de que esse é um dos nossos papéis na sociedade, cada um de nós, sermos líderes porque somos servidores, sermos também responsáveis por aquilo que nos é cuidado e daí este conceito da ética do cuidado, cuidarmos de nós, dos outros e do planeta. Quanto mede o sonho do Diogo? Quanto mede o sonho das futuras médicas Ashley e Carolina? Até onde o horizonte vai levar o Tcherno e o Boy? Se não tivesse o ensinamento do meu pai, eu não seria a pessoa também quem sou hoje e porque ele deu-me muitas coisas, muitas razões para não desistir, muitas razões para acreditar em mim, muitas razões para nunca deixar de sonhar. No fundo, podermos perceber que são estas coisas simples ou a soma destas coisas simples que realmente contribuem para mudar o mundo. e não desistir, mas não desistir, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma